Com a Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias da região sul e centro-oeste de Minas. Olá Simone, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. E vamos ao primeiro giro de notícias desta semana. Em Itaúna, um acidente envolvendo quatro veículos ocorreu na rodovia MG 050. O motorista de um micro-ônibus ficou ferido com fratura na perna. Os demais ocupantes do micro-ônibus não se feriram. Além do micro-ônibus, o acidente envolveu uma carreta e dois caminhões. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Divinópolis, na rodovia MG 050, um ciclista de 53 anos ficou gravemente ferido após colidir com um carro. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro contou que seguia pela terceira faixa para acessar uma rotatória, quando se deparou com a bicicleta na contramão e que não conseguiu evitar a colisão. O ciclista teve fratura na perna e na mandíbula, sendo socorrido pelo SAMU. Em Formiga, um homem de 24 anos, ao passar pelo trevo de acesso à BR-354, foi atingido transversalmente por uma carreta. O motorista do carro teve ferimentos leves. O motorista da carreta, de 41 anos, disse que não conseguiu evitar o acidente. Em Carmo do Cajuru, um jovem de 19 anos perdeu o controle do carro e bateu contra um barranco. Ele disse que a passageira teria adormecido repentinamente e caído sobre o braço dele, fazendo-o perder o controle. Os policiais descobriram que o motorista não tinha habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Apesar da constatação de que o condutor estava sob efeito de álcool, ele não foi preso devido à gravidade de seus ferimentos. No sul de Minas, em Serrania, um policial militar aposentado de 56 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas após duas motos baterem na rodovia MGC 267. Segundo a polícia, o condutor de uma das motos disse que se deparou com outro condutor vindo na direção oposta e não foi possível evitar a batida. As outras pessoas envolvidas tiveram ferimentos leves. Conforme a polícia, não foi possível precisar as causas do acidente. Em Perdões, um homem de 51 anos foi preso por maus tratos contra a mãe dele, de 87 anos. Servidores do Centro de Referência de Assistência Social acionaram a polícia civil e relataram que a idosa estava em estado degradante de saúde, higiene e bem-estar. Segundo a polícia civil, a idosa era acompanhada há tempos pelo CRAS e pelo Ministério Público por haver suspeitas de que o filho estaria negligenciando os cuidados básicos. Em Passos, dois homens foram presos com drogas durante patrulhamento da polícia militar. Segundo a polícia, um veículo foi abordado e no interior foi localizada cocaína. O suspeito disse que comprou a droga de uma pessoa próxima ao local onde foi abordado. Na casa do outro suspeito de ter vendido a droga, policiais encontraram balanças de precisão, barras, buchas e tabletes de maconha, além de 1.284 microtubos cheios de cocaína. Os suspeitos de 25 e 41 anos foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia civil. Desejando uma excelente semana a todos, Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.